Castells, 2003, página 15, afirma No início da década de 1990 muitos provedores de serviços da internet montaram suas próprias redes e estabeleceram suas próprias portas de comunicação em bases comerciais. A partir de então, a internet cresceu rapidamente como uma rede global de redes de computadores. O que tornou isso possível foi o projeto original da Arpan, baseado numa arquitetura em múltiplas camadas, descentralizada, e protocolos de comunicação abertos. Nessas condições a net pôde se expandir pela adição de novos nós e a reconfiguração infinita da rede para acomodar necessidades de comunicação. Essa novidade abriu a possibilidade de usar a internet para muitos e variados fins, associando-a a outras tecnologias que iam sendo desenvolvidas e ampliando de tal sorte o emprego da nova tecnologia que a vida se transformou definitivamente. Isso é o que vem sendo chamado de a Quarta Revolução Industrial por vários autores, entre os quais Klaus Schwab, 2019, páginas 255 e 256, cujo trecho que segue destacamos. A Quarta Revolução Industrial, no entanto, não diz respeito apenas a sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Seu escopo é muito mais amplo. Ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. O que torna a Quarta Revolução Industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Nessa revolução, as tecnologias emergentes e as inovações generalizadas são difundidas muito mais rápida e amplamente do que nas anteriores, as quais continuam a desdobrar-se em algumas partes do mundo. Nesse ambiente, vieram as redes sociais, que em maior ou menor grau, com revezes e sucessos, foram se afirmando e conquistando seguidores, bilhões deles ao redor do mundo, num inicialmente inimaginável movimento que acabou proporcionando, a todos que quisessem, a possibilidade de abrir uma conta ou ter um canal próprio para a produção de seus conteúdos, como no YouTube. Esse movimento fez com que um número cada vez maior de investimentos publicitários passasse a migrar da televisão para a internet. Nesse sentido está o registro de Henry Jenkins, 2003, página 56. O conteúdo bem-sucedido num setor pode se espalhar por outras plataformas.